Sou professora Martelena e atuo no município de Duque de Caxias há 32 anos e venho aqui pedir a todos e todas um voto para a chapa 1. Por quê? Porque nessa chapa hoje encontramos companheiros de muitos anos e de muitas trajetórias, de lutas e vitórias e inclusive de resistência, que não é nada fácil, por todos esses governos que foram se passando no percorrer destes 32 anos. Então, venho aqui reinterar o meu voto para a chapa número 1. Chapa 1. Peço a todas e todas esse momento de reflexão. É um momento sério em que estamos passando e que precisamos fortalecer nosso sindicato. Voto chapa 1.